Está do povão Tem forma na língua Pra defender quem mais precisa Se maltrata o nosso povo Ele entra nessa briga Jutã é da favela Sabe o que é dificuldade Ele quer o melhor Aqui pra nossa cidade Me comer Está na hora de ouvir Jutã Porque ela é do povo Pois ele sabe o que é lutar Está na hora de ouvir Jutã Ele é do gueto e lutador Jutã chegou a hora Você é mais que o vencedor Está na hora de ouvir Jutã Porque ela é do povo Pois ele sabe o que é lutar Está na hora de ouvir Jutã Ele é do gueto e lutador Jutã chegou a hora Você é mais que o vencedor Ele é gente da terra Sabe o que é lutar Guerreiro e corajoso Não para de trabalhar Defende o nosso povo Papão mata a mão Ele é Jutã Araújo O radialista do povão Tem forma na língua Pra defender quem mais precisa Se maltrata o nosso povo Ele entra nessa briga Jutã é da favela Sabe o que é dificuldade Ele quer o melhor Aqui pra nossa cidade Vem também Está na hora de ouvir Jutã Porque ela é do povo Pois ele sabe o que é lutar Está na hora de ouvir Jutã Ele é do gueto e lutador Jutã chegou a hora Você é mais que o vencedor Está na hora de ouvir Jutã Porque ela é do povo Pois ele sabe o que é lutar Está na hora de ouvir Jutã Ele é do gueto e lutador Jutã chegou a hora Você é mais que o vencedor Grupo Bahia Política O programa é Bahia Política Porque você tem direito A um canal aberto e democrático Jutã Araújo Sempre ao lado do povo Que beleza São doze horas nove minutos Meio dia e nove Muito boa tarde Boa tarde pra você que ligou Seu rádio agora Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Muito obrigado pela preferência Do prefixo Já está no ar pelos mares Pelas dunas Pelos campos e coqueirais Cortando os rios E beijando esse belíssimo Atlântico Está no ar o programa Bahia Política É meu irmão Vinte e nove de maio De dois mil e dezenove Uma quarta-feira muito forte Estamos no meio da semana É É rapaz Já passou do meio da semana Na verdade Vamos orar Deus é a força da minha vida Com ele Sentirei confiante Se Deus é por mim Quem poderá estar contra mim Eu poderei fazer tudo Com a ajuda de Deus Porque somente ele Me dará forças Terei um dia feliz senhor Porque tu Estás comigo Grupo Bahia Política Jutã Araújo Sempre ao lado do povo São precisamente doze horas Com mais dez minutos Meio dia e dez É Muito boa tarde pra você Que me ouve pela Mix Bahia FM É gostosa A nave mãe A potência das potências É A Mix Bahia Não é igual a Hélio de Faria não Vídeo linda Não toma pra mil não Mas é uma potência miserável Viu aí Não é Aí Maguila dá risada Né Maguila Tá bom Lendo que o diga Né Maguila Pois é Muito boa tarde a você Que me ouve pela Terra Nova FM Noventa e um vírgula sete Que beleza A gostosa boa Meu irmão Viu aí A que chega Brocando nos quatro cantos Do recôncavo da Bahia E muito obrigado a você Que me ouve pela Coração FM Em cento e quatro ponto nove A boa toda também Né A gostosa Meu caro Jean Aí no estúdio Da Coração FM Maguila no coração No estúdio Da Mix Bahia FM Né E meu caro Coutia No estúdio Da Terra Nova FM Coutia Adelina Suanda correndo Nunca vi um apelido Tão Idêntico Real Como o do meu amigo Coutia Parece Ô Adelina Terra Nova Coutia Parece a Coutia mesmo Aliás Terra Nova O pessoal tem a mania De ter o apelido de bicho Né Tem uns bichinhos aí Coutia Raposa Mariposa E por aí vai É o programa Bahia Política Que já está no ar Nossa rede Muito obrigado Daqui a pouquinho Tem a unidade móvel Direto de Salvador Com ele O nosso querido Neguinho de luxo Daqui a pouquinho A Bateca Maçaria Moeda Forte da Bahia Trazer o Tom Cruz Do Rádio Baiano Antônio Cruz Eu também tenho a intervenção Direto da cidade de Irará Com o nosso querido Francisco Tavares E o programa você já sabe O programa é o nosso O programa é Bahia Política Porque você tem direito A um canal aberto E democrático Jutã Araújo Sempre ao lado do povo Pronto Deixa eu ouvir o Boa Tarde Dele modulando os graves Médios e agudos O homem do blusão de frio Cheio de bolinhas Jefferson Santos Boa Tarde Jefferson Santos de Almeida De Camarçaria M.E. Boa Tarde Muito boa Tarde Jutã Eu já falei pra você Parar com essa mania De estar olhando Minhas bolinhas É, são demais Doze horas e doze minutos Você anda se espojando por onde? Olha aqui A camisa cinza aqui Mostra na tela aí Parece de ali Naquele ensaio de casa Ele sai rolando na ladeira Até o ponto de ônibus Muito boa Tarde Muito boa Tarde Jutã Muito boa Tarde Durma na cama meu filho Durma sim Vamos lá Muito boa Tarde a Max A coisa não tá boa não né Então vamos lá Muito boa Tarde A todos os nossos amigos Amigos ouvintes Pronto Agora boa Tarde de Max Deixa eu ouvir o Boa Tarde de Maxwell Boa Tarde Max Muito boa Tarde O futuro prefeito do Rio Fundo Muito boa Tarde Jutã Muito boa Tarde Jefferson Uma boa Tarde pra nossos amigos ouvintes E continua que o programa hoje Tá incrível Tá demais Imperdível É isso daí Gostei Viu aí É de linda Quando ele viu o tamanho da fila do cine Ele deu uma melhorada Fila tava grande né Max Tá Tava sendo que eu tô indo tirar a identidade Ah vai tirar a identidade é Não Aquela fila que não vai tirar a identidade Você tem que tirar novamente Por que Pra quem é maior né As pessoas Não Todo mundo É uma lei É uma lei É uma lei Na dúvida Pesquisa não Não é dúvida É certeza Agora é Veja aí A pessoa passou de 10 anos Tem que tirar a carteira de identidade Tem que tirar a carteira de identidade Por que isso Eu Eu Tô falando de mim Fui recentemente Não tem um mês Na Vivo Fui fazer um procedimento lá na Vivo E a minha identidade Que eu tirei em 2006 2006 Quase não passava O rapaz disse Olha Eu vou fazer esse procedimento Não é norma da casa E me mostrou Realmente Que não é norma da Vivo É a legislação Que obriga A tirada da nova identidade Com 10 anos De Você Por exemplo Eu tirei em 2006 Tinha que tirar outra em 2016 Aí o rapaz me mostrou Porque eu tinha dúvida Eu disse Me mostra aí Onde é que tá isso aí Porque Validade de documento Uma identidade Um RG Aí o rapaz foi lá E me mostrou É a legislação Que disse Que você com 10 anos Que tirou sua identidade Você tem que Obrigatoriamente que tirar Porque por exemplo Eu hoje Olha como eu tô aqui hoje Eu tô de cavanhaque E de cabelo Máquina zero Já deve tá na uma aqui Né Sendo já Agora imagine Um bandido Periculoso Que tem cabelo grande Que tem barba Apronta Depois raspa todo Quem é que vai conhecer Mais um cara desse Aonde 10 anos atrás 10 anos Entendeu A mesma coisa O cara podia não ter barba Nem nada E depois deixar nascer Deixar crescer cabelo Né Fugitivo da polícia E de 10 em 10 anos É bom Porque quando o cara Tem um mandado De prisão em aberto Quando ele vai lá Tirar a identidade dele Ele já fica grampeado É uma forma também Da justiça Né Pegar Um bocado de gente Que tá com o mandado Em aberto Né Num momento Que vai tirar A segunda Ou terceira Ou quarta via Da identidade Então Eu não sabia disso Você vai tirar A sua identidade agora A segunda via É isso? É Eu fui tirar a minha Demorou Conseguiu tirar? Consegui Pagou quanto? 33 contas É por aí É isso É que eu tô passando Uma informação rapidinho Sobre identidade É Tipo assim Sua mãe casou de novo Recentemente Aí Você tá desejando Que minha mãe Você pague É um exemplo É uma suposição É uma suposição Aí pra dizer Que ela casou de novo Aí Ela vai assinar No livro Vai ter que trocar Os documentos Que vai trocar de nome Troca de nome É Você tem que fazer o que? Você tem que ir Trocar a sua identidade também Isso Pra o nome dela Ficar de casado Na identidade Porque senão Dá uma merda Na hora de Fazer um documento Diferente É uma merda que dá É Dá uma merda Eu fui tirar Eu fui tirar carteira de trabalho Chegou lá Não pude Porque o nome da minha mãe Tava de casado Porque quando casa E na minha idade Tava de solteiro Quando casa A mãe da gente Ela pega o sobrenome Do pai da gente Isso é E bota no final Do nome dela Uhum Ou seja Ela fica com o primeiro nome dela O segundo Que é o sobrenome Continua juntinho Agora o finalzinho Do nome Que ela pega Do marido Isso Transfere também Para os filhos Por exemplo Eu sou Jutan Araújo de Souza O Araújo é da minha mãe E o Souza é do meu pai Uhum Então é isso Existe essa Diferença É por isso que Tem gente que diz Ah por que mudou Porque é o que diz a lei Apesar de que Hoje já flexibiliza Hoje a mulher Pode não querer O nome do marido No sobrenome dela Mas É obrigatoriamente O marido Tem que ter o sobrenome dela Né No nome dele Entendeu Ou seja Não é somente hoje A mulher que pode Que tem a obrigação De ter O nome do marido No nome dela Se ela não quiser Os dois podem fazer Um acordo ali Mas tem que decidir Ou ela Ou ele Vai pegar um nomezinho Do outro Que assobra Lá no finalzinho Da rabeta Um nome Para colocar Lá no 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 Resist Então meu nome é Jutã Araújo De Souza Araújo É da minha velha E o Souza É do meu caco de velho Se eu firmo Gostei dessa explicação Max Max também é cultura É Isso aí faz parte do programa Parabéns Eu gosto assim Me ajude Viu Parabéns Parabéns É utilidade pública Viu Gostei aí O Maxwell Que foi na fila do cine Viu Que o bicho tava pegando Disfarçou Foi ver a identidade dele Criou uma vinheta Depois pra você Max também é cultura Aliás Tá parecendo a bujana Vamos lá Previsão do tempo Pra região nordeste do país Grupo Bahia Política Agora no seu rádio A previsão do tempo Olá hoje é quarta E você confere a previsão do tempo Para a região nordeste Tempo segue instável E chove a qualquer hora No norte do Maranhão Ao leste de Pernambuco A chuva é passageira No nordeste da Bahia Em Sergipe e Alagoas Nas demais áreas Pancadas de chuva Preferencialmente à tarde Mas pode chover já pela manhã Em algumas áreas Maceió Tem máxima de trinta e um graus Você acabou de ouvir A previsão do tempo Grupo Bahia Política Jutã Araújo Sempre ao lado do povo Muito bem minha Bahia São 12 horas com mais 17 minutos Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Liberdade São Francisco Pessoal já está aqui no prédio Do grupo Bahia Política Daqui a pouquinho Vamos bater um papo Com Marcos Assis E Geocrel Daqui a pouquinho Ao vivão No programa da gente No Bahia Política Aqui está no ar Para todo o estado da Bahia Por que não dizer para o mundo Estamos no Bahia Política Internacional Através do nosso aplicativo Você vai lá e pode baixar O nosso aplicativo Tem uma vietinha muito fácil E você vai lá agora No seu celular Android E segue essas instruções Quer ouvir pelo celular? Então baixe o aplicativo Rádio Bahia Política Disponível apenas Para a plataforma Android Grupo Bahia Política Jutã Araújo Sempre ao lado do povo São 12 horas com mais 20 minutos Daqui a pouquinho Os fatos históricos Para você que se liga No programa de hoje O que aconteceu no mundo No dia 29 de maio Mas antes Vamos dar uma passadinha No nosso portal de notícias Trazendo aqui As manchetes políticas Do maior portal de informações Da nossa região www.bahiapolitica.com.br O que nós temos aí Jutã Vamos conferir agora Jutã Lembrando que você acessa www.bahiapolitica.com.br E lá você também pode mandar O seu recadinho aqui direto Para o nosso estúdio Na coluna de política Jutã A primeira informação É o seguinte Governo pede Que STF Permita Ações policiais Dentro De universidades Sábio www.bahiapolitica.com.br Defesa de Flávio Bolsonaro Tenta bloquear a investigação Na justiça Na terceira instância Sábio www.bahiapolitica.com.br Na verdade Pela terceira vez Jutã Defesa de Flávio Bolsonaro Tenta bloquear a investigação Na justiça Pela terceira vez Quem não deve Não teme Se o Flávio Bolsonaro Não devesse Ele realmente Não teria Não estaria correndo Para tentar bloquear Ô seu Flávio Ou você tem culpa No cartório E diz logo Ó Tenho culpa No cartório E por aí vai Ou você Simplesmente Seu Flávio Carluxo Né Ô seu Flávio Ou você Pede para sair Mas ficar impedindo O trabalho da justiça Por quê? O que é que tem Por trás disso? Engraçado né A família Bolsonaro 28 anos O Bolsonaro Na política E o exemplo Que ele dá Para os filhos É esse Dos filhos Entrar na justiça Tentar Não ser investigado Quem não deve Não teme Meu irmão Se você não deve Nada Flavinho Você tem que ser Investigado Meu irmão E ficar caladinho Responder O que a justiça Está mandando Ou será que Vão ter que dar Uma cadeira No Supremo Para Sérgio Moro Para que nada Aconteça com o Flavinho Filho do Presidente da República Que era muito fácil Os bolsonaros Os bolsonarianos Falarem do Lulinha Que o Lulinha Cresceu o patrimônio Não era fácil? Agora por que não Falar também Do crescimento Do patrimônio Do Flavinho Do Laranjão Do Queiroz Não sou eu Que estou dizendo não São as investigações O Laranjão Do Queiroz É por isso Que esse país Não vai pra frente Que muda o caranguejo Mas o mangue é o mesmo O Bolsonaro Nesse momento Está sendo pior Pior Do que os outros Presidentes Que passaram Por esse país Que os outros Dialogaram Com a Câmara Com o Senado Com o STF E o Bolsonaro Queipou Isso é uma ditadura Isso é uma ditadura No nosso país Disfarçada Ele é o presidente De quem votou E de quem não votou Nele Mas pelo andar Da carruagem Pelo caminhar Sei não Tem mais aí? Tem sim A justiça Determina bloqueio De 128 milhões De Aécio Neves Aécio Neves Que é do PSDB Tucano Senado Aprova MP Da reforma Administrativa Texto Segue para Sanção Presidencial Lembrando Você está vendo Seu Bolsonaro Que o Senado E o Congresso Não estão lhe atrapalhando De nada? Você está vendo Bolsonaro? Quem está atrapalhando Seu governo É você Que não está trabalhando Não está trabalhando Por esse país E quer jogar a culpa No Congresso No Supremo Você está vendo Bolsonaro? Uma prova De que Os nossos senadores E os nossos deputados Não estão indo De encontro a você Eles querem o melhor Para o país Mas querem no diálogo Não querem Igual abaixo não Aí uma prova Gente Para você que ouve O programa da gente Assiste a live Do JUTAM Isso aí é uma prova De que os nossos senadores Querem sim Que o país Dê certo Querem sim Que o governo Dê certo Mas da forma Aguela Abaixo Desse jeito É que não dá O Bolsonaro Ontem tomou um café Com o presidente Supremo O presidente do Congresso O presidente do Senado Tem uma frase aqui No Bahia Política Cadê? Procura essa frase aí Você ouviu no site aí Está no Bahia Política A primeira coisa Que ele disse Para o Rodrigo Maia Olha que afronto É o presidente Do Congresso Olha o que Bolsonaro Disse para o presidente Do Congresso Imagina Você vai tomar café Que poderia ser ali Vamos lá conversar Vamos acabar Com essa confusão Que está acontecendo Esse disse Me disse Mas o Bolsonaro Disse para Para o Rodrigo Maia Ele disse Você tem Você faz as leis Mas eu tenho a caneta E posso fazer o decreto Aí Está aqui na tela ali Olha ali Bolsonaro Diz Ter muito mais poder Que Maia Por ter caneta Para editar decretos Ô Bolsonaro Você vai governar Para o decreto É isso? Hein? Porque o desejo Do pessoal seu Que foi para as ruas Foi fechar o parlamento Foi fechar o STF E cadê a democracia? Será que alguém Deu a democracia Para o Bolsonaro ver? A democracia nossa? Né? Nossa constituição De 1988 Será que o Bolsonaro Leu? Por que o Bolsonaro? Se você não sabe Viu presidente? Se você não sabe O Brasil é constituído Por três poderes O executivo O legislativo E o judiciário Meu caro Maxwell São três poderes Que tem que conviver Harmoniosamente Tem que ter harmonia Entre esses três poderes O executivo É para executar O legislativo Para fazer as leis Fiscalizar Requerer Propor E o judiciário Que cuida de toda Essa parte Caso tenha processos E por aí vai São três poderes A gente não pode Aqui dizer Que o executivo Tem que engolir o legislativo O legislativo Tem que engolir O executivo O judiciário Tem que atropelar O executivo Nada disso Mas um tem que Respeitar o outro Se for dessa forma Meu caro Bolsonaro Você está insinuando Fechar as assembleias Legislativas Fechar as câmaras De vereadores Aí ninguém Fiscaliza você Não é Bolsonaro? Aí você Deita e rola Com seu decreto Pífio De porte de arma Para aumentar A violência Nesse país Para que o preto Pobre da periferia Morra na bala Mais do que já morre Enquanto isso A matança Lá em Manaus No presídio Meu caro Maxwell Amigos do Bahia Política Cinquenta e nove mortos Ah quem diga Que é cinquenta e seis Outros dizem cinquenta e nove Eu não tenho o número exato Pesquisa até depois Se você achar aí Não é? E o E o Sérgio Moro O ministro da justiça Estava em Portugal Sendo vaiado Sabe o que foi O que ele fez no Twitter? No domingo Enquanto a matança Estava acontecendo Em Manaus Ele postou uma foto Postou um Twitter Na verdade Né? Louvando as manifestações De domingo O ministro Sérgio Moro Que estava doido Né? Para o COAF Ficar com ele Aí eu pergunto Por que o COAF Ficar com o Sérgio Moro? Ser um órgão Do ministério da fazenda A não ser Que o Sérgio Moro Queira quebrar O sigilo Nas intocas Né? De várias pessoas Se for com esse objetivo O ministro Sérgio Moro O senhor está correto O senhor está certo Se o senhor O senhor quer o COAF Dentro do seu Ministério da Justiça Aqui não tem nada a ver Não tem nada a ver O COAF Dentro do ministério Do Sérgio Moro Mas disse que foi A exigência Né? O Sérgio Moro Exigiu E o Bolsonaro Teve que atender Né? Até porque o Lula Ficou fora Da campanha Tiraram o Lula Da campanha E o Bolsonaro Correu solto Aí o Bolsonaro Tem que atender Os pedidos Qualquer semelhança É mera coincidência Né? Tem que atender Os pedidos Do ministro da justiça Sérgio Moro Pra que Sérgio Moro Quer O COAF Lá? Sérgio Moro Veja o papel Do ministério da justiça Veja na constituição Qual é o papel Do ministério da justiça Ou o senhor Vai dizer que não sabe Porque lá em Portugal O Sérgio Moro Estava cuidando Estava participando De um evento Que falava sobre corrupção É o carro-chefe dele Eu até sugiro Viu o presidente Bolsonaro Criar o ministério Anticorrupção E botar o Sérgio Moro Lá Seria mais útil Para o país Prefixo das emissoras Atenção emissoras Atenção emissoras que compõem a rede Bahia Política de Comunicação Soltem os seus prefixos Soltem os seus prefixos Os seus prefixos Bahia FM Oitenta e nove ponto norte Você está conectado com a Naveman Falando diretamente da rua João Hipólito de Azevedo Número um Centro de Conceição do Jacuípe ZYS quinhentos e setenta e dois Rádio Terra Nova FM Noventa e um vírgula sete Digital Coração FM A rádio que cuida de você Grupo Bahia Política Tá na hora de ouvir Chutã Porque ela é do povo Pois ele sabe o que é lutar Tá na hora de ouvir Chutã Ele é do gueto e lutador Chutã chegou a hora Você é mais que o vencedor Olha meus amigos de volta aqui Depois do prefixo das emissoras Olha a nota aqui A matéria que já já está no Bahia Política Olha o que eu falei O desespero do governo É tão grande Que agora o governo está Diz que não ia negociar né Diz que ia fazer O presidente eleito Bolsonaro Ele disse que ia governar Com quinze ministérios Já estamos com vinte e dois Diz que seria com quinze É por isso Que o povo apelidou o Bolsonaro de bozo De tanto fazer a gente rir Mas o pior é que a gente está rindo Chorando por dentro A gente está rindo Chorando por dentro Porque o Bolsonaro é de extrema direita O Bolsonaro é de extrema direita Eu Jutaraújo Já votei no Lula Já votei no Fernando Henrique Cardoso Olha que são O Fernando Henrique Cardoso da direita O Lula da esquerda Eu falo como cidadão Como eleitor Sou formador de opinião Vinte e quatro anos Fazendo rádio Vendo esse país Afundar Cada dia que passa mais E agora É como disse o Paulo Guedes Estamos no fundo do poço Depois ele disse Estamos na beira do abismo Quer dizer O governo não sabe não O que é que diz Ele disse primeiro Que o Brasil Estava no fundo do poço Depois ele voltou atrás No mesmo dia Estava na beira do abismo Ô Max O certo não seria a beira do abismo Para depois estar no fundo do poço Que na beira do abismo você cai A beira vai cair Não é? A beira do abismo você vai cair Quando você diz Eu estou no fundo do poço E depois estar na beira do abismo Só se tiver um abismo dentro do poço Como é? Só se tiver um abismo dentro do poço É Infelizmente Deixa eu dar uma lida nessa manchete Que está aí Não é? Abre a tela aí Olha aí gente Governo promete dez Você sai Jefferson Governo promete dez milhões Por semestre A deputados Que apoiaram a reforma Sabe o que é isso? Tentando comprar os nossos deputados Tentando comprar os nossos deputados Mudou o que? Seu Bolsonaro Parlamentares informaram ao jornal Folha Em condições de anonimato Que o Planalto pretende liberar todo o dinheiro até 2020 Imagine Mudou o que? Mudou o que? O Bolsonaro Tá pior Porque o Temer tinha um diálogo O Temer O Temer O ex-presidente Tinha um diálogo A Dilma tinha um diálogo Através de Jax Wagner O Lula também tinha um diálogo Através de Jax Wagner E o Bolsonaro mudou o que? É como eu digo Muda o caranguejo Mas o mangue é o mesmo Aliás o mangue piorou Porque tá estampado aí Volta pro título aí Max Não é? Governo promete dez milhões Por semestre Há deputados que apoiaram a reforma Aí é que eu digo Por isso que falta dinheiro pra educação Por isso que ele cortou o dinheiro da educação Diz que é contingenciamento Foi corte Eu nunca vi corte mudar pra contingenciamento Agora já vi Contingenciamento terminar em corte Vamos fazer o contingenciamento da água Aqui na emissora Pronto A gente consome aqui Dez garrafões de água por mês Vamos trabalhar pra gente consumir Cinco garrafões Pronto No final do mês eu vi Que tem condição de consumir Cinco garrafões É contingenciamento Contingenciamento Quando a gente chega lá e vê Que conseguimos consumir Cinco garrafões E os outros cinco estão guardados Aí você diz Então não preciso mais De dez garrafões Aí passa a ser corte É o que tá acontecendo com a educação Aí é por isso que sobra dinheiro Né Bolsonaro Tira da educação Pra tentar comprar os nossos deputados Né Vou dar um giro com os repórteres rapidinho Um atrás do outro aí Jefferson Na filhinha pra ninguém se perder Eu começo com Antônio Cruz Depois eu vou até Noel Tavares E Francisco Tavares Os três Na filhinha pra ninguém se perder Patrulha Patrulha 931 Antônio Cruz Aquele abraço Jutã Boa tarde pra você Pra todos os ouvintes Chegando sim com informações Aqui do Hospital Geral de Camaçari Pra você Olha Uma vítima de queda de moto Um casal Deu entrada aqui no Hospital Geral de Camaçari A Sumária Carvalho dos Santos Trinta e três anos Ela fraturou a cravícula Na queda da moto E o esposo Fábio Martins dos Santos Quarenta anos Ficou com várias escoriações Nos dedos dos pés e mão Isso aconteceu em Pau Grande Mata de São João Foram socorridos Estão sendo medicados aqui No Hospital Geral de Camaçari E uma colisão Trouxe pra cá o Tiago Souza da Silva Dezessete anos Lá de Abrantes Um corte profundo no pé esquerdo Negócio bravo Sangrou muito Uma queda Trouxe pra cá O Alain O Alain Desson Viana dos Santos Vinte e cinco anos Morador da Rua da Linha Parque Verde Aqui em Camaçari Está aqui sendo medicado E uma agressão Jutano Três elementos Com porretes Pauladas Desferiram-os em Carlos André Rodrigues da Silva De trinta e sete anos Quando chegava na casa dele Lá em Simões Filho Ele está aqui Com as costas realmente Parecendo que tiraram uma foto As costas dele Ficou a marca de uma tábua Certinho De tanta pancada Que ele levou Lá em Simões Filho Está aqui internado Sendo medicado E disse que foram Três elementos Que agrediram ele Tudo isso são informações Acesse www.baiapolitica.com.br Daqui a pouco eu volto Com muito mais Bahia Política O programa é Bahia Política Porque você tem direito A um canal aberto E democrático Linha aberta Unidade móvel Ao vivo Francisco Tavares Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Amigos e amigas Ouvintes do Bahia Política Limpa Força Primeira Opção Você agora não precisa mais Sairirará Para contratar os serviços De Limpa Força Em outra cidade Chegou A Limpa Força Primeira Opção Você liga 981-330-366 Ou 981-33-6109 E logo de imediato O caminhão Vai estar na sua casa E vai fazer aquela limpeza Deixando você Com mais tranquilidade Aquele odor Miserável Que incomoda você Incomoda os vizinhos Vai deixar de acontecer Pois a Limpa Força A primeira opção Vai fazer o trabalho De excelência Ok Olha Jutan Meu amigo Na nossa região No dia de ontem Complicada Muitas alterações Muitas ocorrências Policiais Na cidade de Pedrão No final da manhã De ontem Isto por volta Das 11 horas E 40 minutos Aconteceu um roubo De uma motocicleta E conforme As informações Da polícia Dois indivíduos armados Até então desconhecidos Roubaram a motocicleta De marca CG-125 Fan ES Cor vermelha Placa policial NZZ 8557 Licença de Pedrão Conforme registro Policial A vítima Edinaldo Ferreira De 35 anos Trafegava pela estrada Vicinal Que dá acesso A localidade Denominada De Fazenda Sítio Que fica na zona rural Quando foi surpreendido Por dois meliantes Que se encontravam A bordo De uma motocicleta Bross Que anunciaram De imediato O roubo Os meliantes Após consumar O ato delituoso Fugiram Tomando sentido A estrada Que dá acesso A cidade De Teodoro Sampaio Policiais Foram informados Fizeram rondas A família Como refém Até que ele Entregasse Uma quantia No valor De 10 mil reais Isso aconteceu Na cidade De água fria Além desse dinheiro Que os indivíduos Levaram Uma mulher E dois elementos Foi também Levado Uma picape Uma picape Foi levada Uma Ford Ranger De cor branca Placa policial PLD 0796 Com licença De concessão Do Jacuip E os meliantes Provavelmente Tomaram sentido A cidade De Feira de Santana Você vê O que é A coragem Desses indivíduos Invadir uma residência Manter uma família Toda como refém E depois roubar Dinheiro E o veículo Os policiais Após serem informados Foram em busca Desses elementos E tiveram O apoio Da central Aqui de Irará Da companhia De Irará E como da cidade De Oriçanga Porém Não surtiu Nenhum efeito E os indivíduos Conseguiram fugir Então está aí Mais um Uma família Sendo refém De bandidos Inclusive No meio Desses bandidos Uma mulher É um trio Com uma mulher Ninguém sabe Se essa mulher Era quem Chefiava essa gang Ou se fazia Apenas parte Ok Agora Um garoto Um rapaz Ele desapareceu Na segunda-feira Na cidade de Amélia Rodrigues E ontem O corpo dele Foi encontrado O corpo de Lucas Paixão Pereira Foi encontrado Em um bambuzal Na ladeira Da Imbira A BR-324 Ele se encontrava Com as mãos Amarradas E com marcas De tiros Na face A vítima Tinha 17 anos Apenas E tinha passagem Na delegacia Da cidade Por porte Encaminhado Para o departamento De polícia técnica Lá de Santo Amaro E agora A delegacia De polícia civil Local Investiga Esse crime É uma coisa De louco Nosso país Valeu Olha Joutão Nós voltaremos Daqui a pouquinho Com mais informações E meu nome é Fui Tchauzinho Daqui a pouco Nós estaremos de volta Com mais informação Tavares do município De Irará Para o Bahia Política Grupo Bahia Política Linha aberta Unidade móvel Ao vivo Oi Joutão Forte abraço Boa tarde Tudo bem? Olha Joutão A polícia terminou Prendendo cerca de 6 homens Não 10 homens Que participaram Ontem de um tiroteio Com a própria polícia No bairro Santa Cruz A questão É que esses caras Dominam Ou dominavam Dominam né O tráfico na Santa Cruz Bairro Santa Cruz E em todo o complexo Do bairro Norteeste de Amaralina A questão é que A polícia Vinha passando Uma equipe Estava na avenida Ademar de Barro Zondina Quando desconfiou de um carro Com 5 homens Na abordagem Descobriu que tratavam-se Desses Traficantes de drogas Da área do bairro Da Santa Cruz Os policiais Investigaram E começaram a Botar eles na parede Eles abriram o jogo Que tinha uma casa Dentro do carro Dentro do carro Já foram encontradas Algumas armas Então eles disseram Olha No bairro Santa Cruz Tem uma casa Com muita munição E muitas armas Quando a polícia Chegou lá Depois Que a A Rondesp Pediu apoio A 40ª Companhia Independente Também Há outras guarnições E outras equipes Todos foram pra lá Cercaram a casa E aí começou o tiroteio Porque lá dentro Tinha mais 5 homens Ninguém ficou ferido Os 10 foram presos Encaminhados para a delegacia Mas nessa operação Houve A participação Também do BOP Da Operação Gêmeos Operação Apolo 40ª Companhia Independente Da Polícia Militar Dentre outras companhias Daquela área Do complexo Nordeste de Amaralina Os bandidos Ainda tinham Sequestrado 6 pessoas Feito como reféns Porque eles Terminaram invadindo Uma casa para fugir Mas a polícia Conseguiu contornar A situação Os 10 foram presos E apresentados A imprensa A polícia acredita Que com essas prisões Vai conseguir Dar um Não basta Mas diminuir A intensidade Do tráfico de drogas No bairro Santa Cruz Por outro lado A polícia Na casa Encontrou drogas Munições Armas e mais armas E A própria polícia O próprio Acemani Que é comandante Da Operação Gêmeos Disse que a coisa É difícil O tráfico de drogas É intenso E a quadrilha É muito perigosa Mas que a polícia Continua firme E forte E forte Para não deixar Passar nada E continuar Combatendo O tráfico de drogas Na capital baiana A gente sabe Que a violência Também aumenta Por causa Do tráfico de drogas Porque O cidadão Termina Indo roubar Porque não tem dinheiro Para pagar as drogas Ele rouba Mata E vai pagar as drogas Então Termina trazendo prejuízo Para toda a sociedade Além disso O próprio prejuízo De ele ser usuário De drogas E fazer mal a ele E a sociedade baiana Mas a polícia Está aí lutando Tentando combater O tráfico de drogas Os roubos Os assaltos E a gente espera Que esse trabalho Continue dando certo De Salvador Noel Tavares BahiaPolitica.com.br É você, Jutara, hoje Grupo Bahia Política www.bahiapolitica.com.br O programa É Bahia Política Porque você Tem direito A um canal aberto E democrático Tá na hora De ouvir Jutã Porque era do povo Pois ele sabe O que é lutar Tá na hora De ouvir Jutã Ele é do gueto E lutador Jutã chegou a hora Você é mais que o vencedor Muito bem Bahia São 12 horas Com mais 47 minutos Meio dia e 47 Estamos de volta aqui Dos estúdios do grupo Bahia Política Ao vivo Eu estou recebendo aqui No estúdio Marcos Assis E Geo Creu Eu já vi aquela música Do Creu, né? Creu, Creu, Creu Que diabo Geo Creu Deixa eu conversar primeiro Com o Marcos Assis Boa tarde Marcos Muito boa tarde É um prazer Tê-lo aqui no Boado Nosso programa Bahia Política Muito boa tarde Boa tarde Jutã Boa tarde Os ouvintes da Rádio Bahia Política Em especial Os ouvintes também, né? De São Francisco do Conde A minha comunidade De São Francisco do Conde Tão querida E é um prazer É uma satisfação enorme Estar aqui No seu programa Jutã Você está ao vivo Para 150 cidades da Bahia Três rádios Mix Bahia FM Terra Nova FM E Coração FM É o único programa de rádio Que passa em três emissoras Ao mesmo tempo Por quê? Porque eu não tenho tempo De atender Aos convintes das emissoras E aí eu digo aqui Aos proprietários das emissoras Gente Vamos fazer uma coisa gostosa? Bota o programa da gente no ar Que Jutã Não deixa de estar na sua emissora Verdade Não é? Viu aí? Você vai fazer programa Em três rádios Imagina de manhã Uma rádio Meio dia em outra De noite em outra Aí não tem condições Aí a nave mãe É a maior de todas, né? A nossa gostosa Mix Bahia FM Vem a Terra Nova FM Vem a Coração FM Todo mundo junto Então Marcos Assis Agora deixa eu perguntar Qual é o seu nome, meu amigo? Pelo amor de Deus Só vejo o Geocrá E você não tira o boné não Ou tira? Tira Mas aqui é uma marca Pode tirar o boné? Pronto Que cabecinha Deus me livre Bota o boné, viu? Aliás, nós ainda tem Deixa assim Deixa assim Bota o boné O boné dele É igual o de Jefferson, meu irmão É, dá pra fazer uma garagem de carro Ô Jesus Meu Jesus Cristo É só a marca e o boné? É a marca e o boné, velho Então pronto Bote de um jeito Mas que o povo lhe veja aí Bote o boné pra trás Tá bom sim, vamos lá Tá bom então, pronto Vamos nessa Qual é o seu nome de verdade? Meu nome é Jefferson Códio Oliveira Mas conhecido como Geocrá Porque da fama artística, né? Porque já toquei várias bandas lá Em São Francisco do Conde Já ouviu aí também em Salvador Santo Amaro Cachoeiro Tocando sambar de roda Mas é isso aí Geocréu, velho Geocréu Mas é por causa daquela música Creu, creu, creu Não tem nada a ver Isso foi no Camarim Uma brincadeira no Camarim Que a gente comprou lá de 2015 Brincadeira de Camarim Com músico de banda Você namorou alguma no Camarim Aí ficou creu Liberdade São Francisco Tá aqui comigo Estamos ao vivo Democracia É isso aqui Com certeza A gente abre espaço Pra governo Pra oposição Aliás, o governo É que corre do Jutã Eu até quero fazer O convite ao vivo A Marildo Guedes, né? O secretário A Marildo Guedes Pra vir aqui Ao secretário Calmon Pra vir aqui também Não vai não Não, você não se meta Você não sabe cuidar da comunicação? Quer se meter no meu programa? Não vai não Sai de baixo Ele não vai não Sai de baixo Você engordou pra caramba Tá gordinha você Sai de baixo Marcos Assis Liberdade São Francisco Quando surgiu esse grupo, Marcos? Olha, pode olhar pra ali Que é live O povo de São Francisco Do Conde Calivê Cara, é o seguinte Esse grupo surgiu Né? Em abril do ano passado Na verdade a gente Viu que tava pra poder acontecer Uma CPI Pra investigar A gestão atual E infelizmente Naquele momento A gente foi na verdade Com dois cartazes no bolso Eu fui na verdade Com dois cartazes no bolso Fui acompanhado também De mais cinco amigos meus Que foi o Rafael Tiago Tinham O Lídio Me perdoe Outro se eu não tiver Lembrado o nome agora E um desses cartazes Dizia o seguinte Os vereadores dessa casa Não representam O povo de São Francisco Do Conde O outro cartaz Era parabenizando Os vereadores Infelizmente Vocês estavam de camisa preta Vocês usavam camisa preta Não, ainda não Nesse momento não Na verdade foi o primeiro contato Que a gente teve Com relação a questão De um cartaz Que por sinal Na história de São Francisco Do Conde Foi a primeira vez Que um cartaz Foi colocado Até mesmo com Uma frase Que queriam ou não Uma frase de ordem Progresso A gente vê Dessa seguinte forma Porque a única pessoa No município São Francisco do Conde Foi uma mulher Que por sinal Ela já não está mais Entre nós Que foi a Raimunda Amaro Uma professora Do município Que teve a coragem Que por sinal Foi a primeira pessoa A na verdade Tomar uma iniciativa Com relação ao poder Legislativo Do município São Francisco do Conde E eu fui o segundo No caso O primeiro homem Em São Francisco do Conde A levantar um cartaz E enfrentar na verdade Os treze vereadores Como eu fiz Naquele momento Mas assim Tudo isso Graças a também Aos amigos Que estavam presentes Junto comigo E naquele momento A gente fez Na verdade Começou a levantar A cogitar na verdade O nome do grupo Os juntos somos mais fortes Quando chegou Um pouco mais à frente Próximas eleições Para deputado Acabei saindo desse grupo Porque Grupos somos fortes Os juntos somos mais fortes Certo E saí do grupo Porque na verdade Já não Não dá mais para continuar Porque eu queria seguir Na verdade A minha Naquele momento Era a minha candidata Era a Halisson E o grupo decidiu Acompanhar o Rádio Osvaldo E eu em todo momento Houve um racha no grupo Houve um racha E naquele momento Normal de democracia Normal acontece Com certeza Ninguém é obrigado A pensar igual Verdade Mas enfim Respeitei a opinião deles Eles respeitaram a minha opinião Eu saí do grupo E depois Em seguida O nosso amigo Gel Passou também A me acompanhar A gente acabou fundando A equipe Na verdade Não é mais grupo Uma equipe A Liberdade São Francisco E de lá para cá Graças a Deus Os resultados foram positivos A gente também teve O Natal Solidário Que por sinal A gente teve Alguns colaboradores Que vieram E participaram Em torno de 11 colaboradores A gente conseguiu Em média Uma tonelada e meia De alimentos E 63 cestas básicas Cada uma contendo 5 quilos De cada alimento Quase 12 itens Nessas cestas Mas enfim Na verdade Hoje Essa equipe Na verdade Está dando o que falar No município Porque a gente tem ido Nos bairros Mostrando as dificuldades Então assim A gente não quer só mostrar O problema Mas a gente também Quer tentar resolver Foi o que aconteceu Alguns dias atrás A gente falou Sobre a questão Da Avenida Santa Rita Que por sinal Estava sem iluminação E graças a Deus O pessoal da gestão Entendeu Que tinha que realmente Resolver aquela situação Depois de uma filmagem Que a gente fez E queria aqui Parabenizar aqui O Jadil Uma pessoa Que é um cara Muito comprometido Com essa questão E que por sinal Nos agradeceu Pela Pela questão Da gente ter ido lá Informar essa situação Então assim Graças a Deus O Jadil é da gestão É da gestão E ele é o responsável Por essa questão Tomara que não demitam ele Agora Não porque assim Quando eu vejo que É A democracia é assim Rapaz O que que Diz o nosso A nossa constituição A nossa redemocratização Não é Diz Que todo brasileiro É igual Inclusive perante a lei Mas em São Francisco do Conde Parece que existe O regime da democradura Porque vocês reclamam De uma coisa Eles deixam lá Porque Vocês reclamaram Vocês pontuaram Vocês fizeram o papel Inclusive de alguns parasitas Chamados de vereadores Com raríssimas exceções Porque aquela Câmara Ali eu conto quatro É minha opinião Minha opinião É a opinião de Jutã Quem quiser que vista a carapuça Que compre as dores Mas Quatro se salva O restante Meu irmão Eu Jutã Jogaria na latrina E dava descarga Se Jutã falou É verdade Um grande risco De entupir a fossa Né Grande risco Mas continue Não foi só a Jadil também Mas também teve o Paulinho Que por sinal É um grande colaborador Lá no município Que sai pela noite Procurando os postes Nas ruas Inclusive ele até falou Comigo essa semana Que se eu tivesse Visto alguma situação Com relação a essa questão Da falta de iluminação De algum poste desse Que era pra eu Demarcar esse local Com um pedaço de De pau Um ferro O que fosse Um plástico E assim Graças a Deus Tá sendo atendido Mas com tanto dinheiro Que tem esse São Francisco do Conde Os postes Deveriam ser numerados Com certeza Como é Camarçari Como é em tantas outras cidades Com tanto dinheiro Que tem esse São Francisco do Conde Cada poste Deveria ter um número Pro cidadão Na hora que a lâmpada queimou Ele ligar Pra um 0800 Da prefeitura E automaticamente Formar o número do poste E a empresa Dê 24 Cadê a Cite Luz A Cite Luz Tá lá ainda O contrato dessa empresa Na verdade Eu não consegui ter acesso Nem sequer ao valor Nunca vi o valor Do contrato dessa empresa Da Cite Luz Nunca vi o contrato E por sinal Eu queria aqui também Chamar a atenção Joutan O que tá acontecendo Hoje também Lá É que o portal Transparência Que antigamente A gente conseguia Ir direto pelo Diário Oficial Do município Hoje já não existe mais E depois eles disseram Que estamos Mordenizando Na verdade O Diário Oficial Do portal Transparência E por sinal Quando você chegar lá Os mecanismos de busca Já não existem mais E cadê a transparência? Cadê a lei da transparência? A gente vai nos setores Na secretaria Pra tentar buscar as informações Eles não passam as informações Pra gente Na verdade Eles nem atendem a gente Sabe o que você faz? Documento Cópia Pra secretaria A partir de agora Martins Vou ajudar vocês aqui Na seguinte forma Acho que a vida é assim Um ajudando o outro Vocês me ajudam Não é? E me esclarecendo Como é que tá a situação Sobre-se do acordo E eu ajudo vocês Porque eu sou formador De opinião É obrigação minha Fazer isso Vocês encaminham O ofício Pra secretaria Com cópia Para o ministério público Acabou Deu lá um recebido Com cópia Pro ministério público Que depois Eu vou cobrar Inclusive Da promotoria De São Francisco do Conde Uma resposta Sobre aquilo A gente não pode Deixar mais Acabou esse tempo De a gente Engolir tudo Goela baixo Em qualquer cidade Que seja E o que me deixa Assustado É que dentro do governo Eu tenho pessoas Que até então Eu nunca tive nada Na questão Administrativa Por exemplo Eu acho o Amarildo Como eu disse aqui Um bom secretário É hoje O poderoso Da gestão Fez por onde Até porque achou brecha Se tornou poderoso Porque viu A fraqueza da gestão Parabéns Amarildo Não é? Do outro lado Você vê O vice-prefeito Que não manda em nada Por quê? Tem uma secretaria Deram a ele Uma secretaria Oca Empurraram o Eliezer Lá pra ele Não é? Aliás Tira o Eliezer Nem tá cheio De um bocado de gente Que só diz Tá tudo muito bem Aliás O que me deixa Um pouco chateado Meu caro Marquinhos Dentro do que você tá falando É que você já observou Como o vice-prefeito Fala do prefeito Com certeza Chama de chefe Eu queria até falar Que tem chefe porra É índio Caralho Grupo Bahia Política O que tem chefe É índio Você tem um prefeito Respeita senhor prefeito O prefeito tem que respeitar O vice Agora lá Um puxa-saquismo Com o prefeito Que eu nunca vi Um rebanho de baba-ovo Do prefeito Evandro Tem que falar a verdade Marquinhos aqui Viu aí? Aí você vai pra uma secretária Que empurrar o lar Goela abaixo Porque é parente Porque é mulher do deputado Porque é mulher do deputado Epa Que é isso? Tem que falar a verdade Ela chama Doutor Evandro Que doutorado Evandro tem? Que doutorado Só se for da disclição É Que doutorado Evandro tem? Pra que puxar saco Doutor Evandro? Será que a Evandro Se sente bem assim? Ou será que Porque ela tá garantida aí Até o final do governo De Evandro Ele vai continuar no carro Não tem quem tire Se tirar Evandro tá frito com o Rosenberg E o bicho pega Viu aí? Mas diga Marquinhos Eu trouxe vocês pra falar Você falou Na verdade Judano Você falou algo muito interessante aí Na verdade Com essa questão de Nen do Caípe aí Realmente Ele perdeu a maior oportunidade Da vida dele De fazer o que O vice-prefeito De Madrida Deus fez O Jajai né Que por sinal Rompeu com a gestão Jaiu Polícia E por sinal Hoje O cara é duas lajes por semana Né Na comunidade Café da manhã Todos os dias na semana Com a comunidade Tá até engordando Entendeu? Atende a comunidade Não tem mais o gabinete dele Mas atende a comunidade Ali naquela praia Ali Né E por sinal Eu queria até mandar um abraço Pro nosso amigo Né Jajai Mas enfim Ele perdeu O Nen do Caípe Ele perdeu a maior oportunidade Da vida dele De ser o candidato Da oposição Saindo da gestão Entendeu? Eu acho que foi dessa Seguinte forma Mas será que ele não saiu do governo Por qual motivo? Tá tendo até a queda de energia Eu não consigo entender Né Estamos tendo uma queda de energia Você que tá acompanhando a gente Pela live aí Né Estamos tendo uma queda de energia Por sinal Né É na cidade toda É Dá uma olhada Né Dá uma olhadinha lá Desliga as outras máquinas Desliga as outras máquinas lá Pra gente economizar energia Mas continue Mas enfim Mas enfim Joutan É Você falou alguma coisa Muito interessante aí Com cópia Pra o Ministério Público Não foi? Ah Enfim É Quando eu comecei também Com aquele grupo Junso Mais Forte Eu fiz alguns documentos E solicitei Beleza? Deixa Olha a live ali Deixa eu deixar claro Antes que a live caia Que tão querendo boicotar a gente Aqui agora, né? É Com certeza Estão querendo boicotar Realmente Realmente A entrevista Então Tá tendo queda de energia Imagina, rapaz Que ponto chegou Queda de energia Pra vocês não falarem Vocês tão vendo na live Queda de energia Tô pedindo o pessoal aqui Pra dar uma olhada Diz que Duas Andorias não faz verão Faz verão sim Rapaz Faz porque a gente sabe De muitas coisas aqui A gente vai falar sim E o bambu vai gemer aqui E se faltar energia Aqui vocês voltam outro dia A gente volta Muito obrigado O espaço aqui é de vocês É do fogo, rapaz A gente volta sim Ah Querem boicotar A entrevista de vocês Pelo amor de Deus Olha, vocês tão pensando Que dinheiro compra tudo Compra não Eu nunca vi um enterro Puxando uma casa Um carro Um iate Não compra não, gente Dignidade humana Não se compra não Dinheiro pode comprar Mal caráter Canalha vagabundos Mas radialista De verdade Não compra não Continue Marquinhos A gente pediu Na verdade Deu um recebido No dia 27 do 6 de 2018 A cópia Da ata Que por sinal Nessa cópia da ata Eles também avisaram Deixou bem claro A nós aqui Que foi sobre um outro documento Também que a gente solicitou Naquele período Que foi sobre A gente pediu Uma audiência pública Na Câmara de Vereadores Sobre a gestão E num documento Eu coloquei Deixei bem claro A gente pediu Na verdade Que o tema Foi o seguinte O modelo da atual gestão Na sua aplicação orçamentária E os impactos negativos Na sociedade E a não implantação De políticas públicas E econômicas E o sucateamento Da máquina E os impactos negativos Nos índices Em relação A lei de responsabilidade fiscal A gente pediu Uma audiência pública Na Câmara Com esse tema E pedimos também Que fosse Que tivesse A convocação Dos ilustres edes Dos secretários municipais Do prefeito E do seu vice E também que fosse Encaminhado O convite Ao representante Do Ministério Público E nós Não Mais uma vez A queda de energia Deixa claro Viu gente Estão boicotando A entrevista Do grupo Liberdade São Francisco E se essa entrevista Não chegar ao final Aqui ao vivo Marquinhos A gente grava ali Com certeza Eu boto no Youtube Boto no Facebook E vocês retornam aqui Vocês vão retornar ao vivo Com certeza Viu Isso aí é É boicote Deixa logo claro Para o povo Continue E eles alegaram E disseram Que nós Como os Cidadões Né Nós não podíamos Solicitar Da Câmara Essa audiência Pública Né Quem disse isso? O senhor Ex-presidente Da Câmara Né O Vinilson Cravinho? O Cravinho Sim Disse isso A você Que o cidadão Não pode pedir A Câmara Uma audiência Pública Por que tem isso? Com relação ao pedido Ao protocolo Em 4 de junho De 2018 Ele respondeu? Ele respondeu aqui Tem aqui o documento Retirado no dia 15 Do mês Do ano Que veste Sobre a comunicação Dos vereadores Para a realização Da audiência Pública Informamos que O referido documento Foi recepcionado Por essa presidência Por essa presidência Como importante Contribuição Entretanto Sobre O EGID Do princípio Ele deixa bem claro Aqui nesse documento Não vou ler muito Porque é muita coisa É muita coisa Ele diz que na verdade Nós não podemos Só quem poderia Na verdade Era os próprios vereadores Ou alguma outra entidade Do município Mas enfim O espaço está aberto Inclusive Se o Cravinho Estiver ouvindo Ele pode ligar para aqui Para entrar no ar E explicar Eles dizem que A Câmara de Vereadores São Francisco do Conde É a Casa do Povo Mas só que Até o grupo Junso Mais Forte A equipe Liberdade de São Francisco Foi proibido De levantar os cartazes Já que a gente não podia falar Porque o regimento interno Jutã Diz o seguinte O regimento interno Diz que realmente Nós não poderíamos Estar levantando voz O regimento interno É da Câmara Regimento do tempo Dos dinossauros A gente não poderia Na verdade Estar levantando a voz Muito menos Falando algo Contra os vereadores Agredindo eles verbalmente Mas a gente podia sim De fato Fazer cartazes Com reivindicações E isso no regimento interno Não diz que a gente Está proibido de fazer Mas eles proibiram Na verdade A nossa entrada Com cartazes Inclusive policiais Na verdade Foram chamados Para conter a comunidade Mas vocês estavam fazendo Baderna Alguma coisa Baderna não Não Porque as vezes O regimento diz Que não pode ter Porque na verdade A reunião A sessão da Câmara É uma reunião Dos vereadores Aberto ao público Verdade É uma reunião Dos vereadores Aberto ao público Mas o que custa Durante Uma vez no mês Não precisa Muita coisa não Uma vez no mês Já que os vereadores De São Francisco do Conde Ganham tão bem Para trabalhar Tão pouco Com certeza Porque essa é a pior Legislatura Que eu estou vendo De São Francisco do Conde Só tem sessão Uma vez na semana Só tem filhinho ali Pai Observe ali Teve um que fez o filhinho O outro fez o filhinho Com certeza Não é? O outro só sabe andar Com o pau de fogo Na mão armado O outro vereador É São Francisco do Conde É isso Um anda com o pau de fogo Na cintura Por isso já pegou ele Com a arma Verdade Eu quero até saber Seu Pita de Gal O espaço está aberto aqui Eu digo nomes Eu digo nomes O espaço está aberto aqui Viu Pita de Gal Para você explicar O pau de fogo Que a polícia encontrou Na sua mão Agora só que ali Renato Costa Rosa Elegeu o filho Não quer ver Juntando na frente É problema seu Viu Renato Eu continuo dormindo Comendo bem Diga-se de passagem Não as suas custas Tá bom? Nem elegeu o filho Luiz Ele transferiu Conseguiu a transferência De votos O Nen do Caípe Tem mais algum outro filho ali? Não, não São esses dois, né? É E você vê uma câmara hoje Agora eu vou aqui Generalizar E pontuar Volto a dizer na verdade Não posso generalizar Raríssimas exceções E salvo um quatro Eu aqui poderia citar O número dos quatro Que eu acho que Tem um trabalho prestado Na sociedade Ruim ou não Capengando ou não Dizendo amém Na maioria das vezes Ou não pra gestão Mas tem E o restante, Marcos? Eu acho que aquela câmara Tinha que ser passada limpo Passada limpo mesmo Renovar ali oitenta por cento Com certeza, Juntando Deixa uns dois ali Porque ajuda Inclusive a turma nova Que vai chegar Com certeza Mas tem que passar limpo Aquela câmara Que só diz amém Amém, 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 amém A verdade, Juntando A intenção Desde o início A intenção da gente Era o quê? Era fazer com que os vereadores Viessem pro lado do povo A intenção era essa Marquinhos, Marquinhos Você acredita no saci pererê? Você acredita na rena Do nariz vermelho? Você já A caipora eu já vi Caipora eu já vi Inclusive na gestão Já vi uma caipora na gestão É Porque tem coisa Que não é bom falar nome não Que é dar processo Não é? Mas Como é que vou Eu vi ao mundo Minha mãe que me botou no mundo Não foi a cegonha É Como é que você vai acreditar que Uma câmara Quando o prefeito Abriu a boca e disse Fiz treze vereadores Eu disse, cara Toda unanimidade é burra Com certeza Treze vereadores Inclusive o vereador Ed Que eu pensei que seria um vereador Que começou Na verdade Bem lembrado Ele fez até um trabalho Num determinado momento E eu disse a ele Mas parece Parece Que deram aquele carrão a ele Que eu vi na foto Ele disse que não comprou não Mas parece que deram aquele carrão a ele E o Ed meteu a língua no rabo Do tatu No rabo Do qualquer outra coisa Mas foi bem lembrado agora Logo no início Quando ele começou Na câmara de vereadores Era uma das maiores apostas Não só ele Mas também Aquele que mora na rua do campo Muriel, né? Muriel Pronto Era uma das maiores apostas Isso do Conde Me perdoe Atenção, hein? Muriel E o vereador é de verdade O governo Não querem você de volta na câmara Vocês dois Abre os olhos Tô falando hoje Agora anote Viu aí? O governo Não quer Muriel Não quer a reeleição de Muriel Nem a reeleição de Ed Tô logo dizendo aqui Pra depois Depois não chorarem O leite derramado Joutando o Falão Eu sou bocudo Você tá certo O governo não quer Muriel Diz que não aguenta mais Ver Muriel chorando Diz que não aguenta mais Não se preocupe com o horário Não, fique tranquilo Diz que o governo O governo não aguenta mais Ver Muriel chorando E o Ed verdade Esses dois Aí já tá Esses dois nomes Estão na lista Que eu tive a informação Isso De que o governo Vai trabalhar Pra esses dois Não conseguirem a reeleição Acabou Já falei Filhos da terra Já falei Filhos da terra Mas eles querem de fora Eles querem aqueles que moram fora Que chegam no município De uma hora pra outra Aí conseguem conquistar Enriquecem Viu aí Vanusa conseguiu a reeleição Tem um secretário mesmo aí Vanusa nem terminou o tratamento Coitada Que tava fazendo pra perder peso Tem um secretário mesmo Vendendo aquele Aquele negocinho Que vende pra criança aí Chegou lá vendendo Aquele negocinho Que vende pra criança Que bota lá Pra animar a criança Hoje tá milionário Aí Secretário chegou lá Não diga nome não Não diga nome não Com essa questão aí Jutan Do Ed Nosso amigo Ed É assim Eu logo no início Quando ouvi ele Fazendo algumas denúncias lá No Facebook Eu cheguei pra ele No Facebook E disse a ele Se você fez uma representação Com essa denúncia No Ministério Público Nas próximas eleições Eu sou o seu maior Cabo eleitoral E depois disso Ele se calou E o outro dia Conversando com Um outro vereador Lá em São Francisco do Conde Eu falei com ele Pô velho O pessoal do Paz Tava lá desmaiando na fila Fui lá Eu e o Geocreu A gente pegou até água piada Queria até falar Com o nosso amigo Orei aí Do Gás Que por favor Pô meu amigo Espere só um pouquinho Que a gente vai chegar Com o dinheiro Foi 38 litros de água mineral Que a gente pegou E levou pro povo Com uma bombinha E a gente foi enchendo O copo da população Pessoas desmaiaram Naquele dia Inclusive a gente tem Até vídeo no YouTube No Facebook Do pessoal desmaiando Mas enfim A gente foi lá Aí eu perguntei O vereador Pô vereador Você aí Vem um contrato milionário Na Câmara de Vereadores Um contrato milionário Não Com milhos Mas milionário Na prefeitura Com relação A questão de água Você não podia Ter levado essa água Lá pro povo Ele disse a mim Pô Se eu fosse pra lá Certamente o pessoal Quebrou o pau Mas pô Como é que você Vai pra lá Você mata a pessoa Ainda vai pro enterro Deixa eu bem entender Qual foi o vereador Me conte off Escreva aqui No papelzinho Escreva aqui No papelzinho Escreva aqui No papelzinho Como é que você mata Aí o vereador Ed Pronto Como é que você mata A pessoa Como é que você mata A pessoa Ainda vai pro enterro E o vereador Ed Rapaz Ainda dá tempo Dá tempo Ed o governo Ed Eu gosto de você Meu irmão Eu gosto Como uma água Lerda né Uma hora dessa Uma hora dessa Eu vou convidar Ed Pra vir no programa E trazer o uísque Viu Max No dia de Ed Vem aqui Não pode ser E aproveitar a oportunidade Também Joutar O governo não quer ele lá Já que a gente Tá falando sobre a questão Da câmara Eu ia deixar pro final Essa questão aí Da câmara né Mas já que a gente Já tá falando Eu vou antecipar Logo aqui A gente sabe que A câmara de vereadores Os vereadores Têm maior regalia Além sobre isso do Conde Só com combustível Foi quase um pouco mais Não Quase meio milhão de reais Com ticket de combustível Esse cara tem carro Né A disposição deles E apenas uma vez na semana A sessão na câmara de vereadores Mal conforto né Muito bom Carro Gasolina Que deveria ter esse conforto É o polso franciscano Que volta E sessão apenas uma vez na semana E por sinal Essas sessões Mas o povo se calou Durante um bom tempo Tá aberto o microfone Pronto Beleza Pode falar aí Tá Mas assim Uma vez só De sessão na câmara né E por sinal Às vezes Muitas dessas sessões Só dura 30 minutos Já aconteceu Situações de 30 minutos De uma sessão Só na câmara De vereadores E a gente chegou A fazer algumas reclamações Mas só que assim O ministério público Fica do lado da câmara de vereadores E a gente não entende Como é que as informações Não chegam até lá né Pra poder o ministério público Tomar posicionamento Com relação a isso Chega através das redes sociais Olha Ministério público A gente tem que cobrar Do ministério público A gente sabe que a demanda é grande A demanda é grande A gente sabe que a demanda é grande Mas assim Eu soube que tem um processo Eu soube Que existe um processo Na justiça Que envolve o gestor Que ele pode ser preso Que pé tá esse processo Por que que se investiga Tudo e qualquer cidade Menos São Francisco do Conde É estranho Eu tô perguntando Alguém que puder Responder a Joutan Por favor Fique à vontade Responda aqui pra gente E só em 2017 Joutan Aqui pra o povo São Francisco do Conde Aqui né Saber dessa informação aqui Foram mais de 50 contratos Na Câmara de Vereadores São Francisco do Conde Que por sinal Nem sabia que existia uma garagem Eu quando vou lá Estaciono na rua Eu me imaginava Que a garagem da Câmara de Vereadores Fosse na frente da Câmara Maior absurdo do mundo Tem garagem? Tem garagem Mas a garagem Fica ali próximo A Secretaria de Saúde Ali do município E que por sinal Só o muro dessa garagem Eu tenho um contrato Desse muro Foi no valor de 299 mil reais Um muro Um muro Um muro Imagina Peraí 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 Duzentos e quanto? 99 mil reais Mas teve uma Depois E outra Não, pra apurar a cidade toda Não, mano Mão de obra Cimento e areia 299 mil reais Mas isso é pouco Ainda teve ainda Um aditivo ainda De 30 mil reais depois E o pior de tudo isso, Jutan É que não houve a Não foi informado, na verdade Essa licitação, né? Não houve licitação? Não Foi carta convite Carta convite? Carta convite E por sinal A uma empresa que não é do município É de onde? É de onde essa empresa? É de onde essa empresa? Porque agora, meu irmão Ó Sacanagem Deixa eu olhar pra câmera ali Se paga Com sacanagem Recado pra gestão Recado pra gestão O povo de São Francisco do Conde Vai dar o troco na hora exata Exata Porque sacanagem Se paga Com sacanagem O recado foi dado E foi bem direcionado Mas sacanagem ainda Foi a limpeza, né? Mas volta aí esse muro Essa questão desse muro, Jutan Na verdade Primeiro, a garagem é colada com a câmera? Não, a garagem Onde é que é o povo que não conhece a Secretaria Onde é que fica a Secretaria e a Câmara? A distância de... Existe a Câmara que é ali na hora de São Francisco do Conde Que por sinal existe o estacionamento dos vereadores E fizeram também uma garagem da Câmara de Vereadores de São Francisco do Conde Que é do lado da Secretaria de Saúde do município Onde é que fica a Secretaria? Fica próximo, atrás da Prefeitura da cidade A antiga Prefeitura Que por sinal, o prédio da Prefeitura também Vou falar sobre isso aqui depois Que o prédio onde hoje se encontra o gabinete do prefeito Era um prédio destinado para o Senai do município Que por sinal Era na Secretaria Onde hoje é a Secretaria do senhor Marivaldo, né? Que por sinal Acabou o Senai em São Francisco do Conde A gente observa, Jutã, que em outra cidade do município Existe, da Bahia, na verdade Existe sim toda uma certa movimentação de coisas erradas Mas pelo menos as coisas acontecem naquelas cidades Candês mesmo recentemente inaugurou lá Não foi o Senai de Candês E contra outra cidade também daqui da região, né? Baiana aqui dessa região metropolitana de Salvador As coisas sempre acontecem Agora em São Francisco do Conde, tudo é de mal para pior Tiraram o Senai de lá Tiraram o Senai e botaram lá Fizeram o Palácio do Secretário de Educação Agora sabe o que é isso, gente? Custou milhões Você de São Francisco do Conde Eu vejo a cidade esvaziando, né? Os jovens tendo que ir para outros municípios Outros estados em busca de emprego, Jérô Verdade, verdade O jovem ocioso, sem ter o que fazer Não tem projeto à gestão? Projeto nenhum Que hoje praticamente O que se vale melhor hoje Para você não se empregar na prefeitura É a carteira assinada Podia abrir uma cooperativa Podia botar algumas coisas Não, peraí, Jérô Porque a carteira assinada hoje é melhor Você falou uma coisa muito interessante Mas assim, a cooperativa Você falou uma coisa muito interessante Mas na Baixa Fria existe, sim É mesmo Existe, porém Que por sinal Como se diz? É a associação, né? A escoba E que por sinal Eu não sei Eu queria até perguntar aqui O secretário, o seu Amarildo Se já foi assinada a carteira dessas pessoas Que há um tempo atrás Eu fiz uma denúncia aí Porque muitas dessas pessoas Estavam com os salários atrasados E muitas delas Estavam sem receber E sem carteira assinada Foi Sem carteira assinada Praticamente escravidão Que é uma pergunta É uma pergunta Aos secretários Estamos perguntando E perguntando Não ofende Não ofende Amarildo Já assinou a carteira, Amarildo? O microfone está aqui, viu? Essa empresa já assinou A gente teve que fazer o vídeo Porque o pessoal estava com quatro meses Sem receber Com fome Aí quando a gente fez o vídeo Que eles pegaram Foi, remou, remou, remou E pagaram O pessoal chorou nos meus pés Já é muito obrigado, velho Jesus abençoe vocês Porque eu estava com fome, velho Rapaz, quando o ser humano Começa a pensar pela barriga É o limite máximo Olha o que o cara falou com a gente Rapaz Eu estava até querendo pedir as coisas a você Eu como homem Pedia a coisa a outro homem Ah, isso aí foi verdade Como é que pode, velho? Agora, Joutan É humilhante É a situação que está São Francisco do Ponte Está lamentável Quando a gente fez o Natal sem fome A gente chegou em uma casa Na Moribeca E que a mãe estava dando Botou no Café Botou no açúcar No feijão No feijão Açúcar Aí eu perguntei Ela vem aqui a mãe Por que você está fazendo Ela falou comigo Marcos Não tenho carne Não tenho farinha Vou dar o que Meu filho para comer Né E naquele momento Eu estava levando duas Que foi do Natal Solidário A gente estava levando duas Para Moribeca Que a gente acabou entregando As duas nela A criança quando foi comer O Mirabel Se engasgou Porque parece que nunca Tinha comido o Mirabel Na vida E chegou também Não foi? Lá no Sombento O que o rapaz Estava comendo no Sombento Sariguê e gato O pessoal já estava reclamando Já que Estava sumindo os gatos Ele sumindo Dentro do Drena Dentro do Drena Mas assim, Joutan Voltando à questão Da Câmara Só para terminar aqui Só a limpeza Em 2017 O contrato foi De 700 O valor global Deixar bem claro aqui O valor global Que é o valor limite Do contrato Mas esse valor limite A gente nunca sabe Se gastou a mais ou a menos Porque eles nunca Mas enfim É gente Vocês ouviram aí Paramos um pouquinho Botamos a música Do Bahia Política Cortamos os microfones Porque realmente A queda de energia O boicote A esses dois jovens Que estão representando A cidade de São Francisco do Conde É grande O boicote Para que esses dois jovens Que estão brigando Pelo povo de São Francisco Se maltrata o nosso povo Ele entra nessa briga Joutan é da favela Sabe o que é dificuldade Ele quer o melhor Aqui pra nossa cidade Tá na hora de ouvir Joutan Pois é, rapaz De volta Não é? De volta Rapaz, o que é que vocês tem Pra falar Que vocês ainda não falaram Que estão com medo Aí o boicote de novo Aí o boicote de novo Tem medo Tem medo Tem medo Rapaz, o que é isso? Complicado É medo ou respeita? Rapaz, primeiro Eu acho que é medo de vocês E respeita a mim Acho que sim Também Porque eu vou falar Verdade Você falou tudo agora Verdade Ele tem que falar a verdade Agora é assim Se eles Eles só falam numa rádio Lá de Candeiras, né? É É, só falam numa rádio De Candeiras Por que isso? E que por sinal Um desses radialistas Não vou citar o nome Ele me expulsou do grupo Me expulsou do grupo Do WhatsApp Do WhatsApp Por sinal Por sinal É meu amigo É meu amigo esse radialista Ô meu amigo Eu vou dar uma dica pra você Eu sei que você é meu amigo Meu amigo Eu conheço você Antes de você trabalhar Nessa rádio de Candeiras Me xingou E eu já trabalhei Nessa rádio de Candeiras Conheço muito bem Sei quantos degraus Tem aquela escada Cuidado Pra você não ser Usado Usado E depois descartado Como fizeram comigo Como Ele entra Nessa briga Juta é da favela Sabe o que é dificuldade Beleza gente Ó Vamos encerrar um pouco A nossa live agora Nossa entrevista aqui Né Marquinhos Estamos com problema Na energia lá fora mesmo Energia lá fora E daqui a pouquinho Nós vamos retornar Com o nosso Bahia Política Ele sabe o que é lutar Tá na hora de ouvir Jutã Ele é do gueto e lutador Jutã chegou a hora Você é mais que o vencedor Tá na hora de ouvir Jutã Porque ele é do povo Pois ele sabe o que é lutar Tá na hora de ouvir Jutã Ele é do gueto e lutador E aí E aí E aí E aí